A fazer aqui a rodagem a estes belos paus. Olha para isto. Que beleza. E ali, a aldeia mais bebereta do concelho. A aldeia do Midlo. Ali está. Ali está, a casa do bebereta da aldeia do Midlo. Olha está ela. E a casa do povo, como se pode ver ali. Casa do combi e da aldeia do Midlo. Ali está a aldeia do Midlo. E a capela da aldeia do Midlo. E a casa do Nuno Palhaço. E o vidrinho esloiga. E o boli de azul, a máquina, o Ferrari. Aqui temos o Ferrari. O Ferrari azul. Mas vamos voltar a filmar as delícias do Nha. Aí está. A gente a chegar à Pampilhota da Serra. Rumo ao Fudão. A gente vai à luz para ali, para aquela serra. Aí vamos nós. Aqui no bali de azul. Estamos a chegar a Pampilhota da Serra. É ali a luz para aquelas serras. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Vamos, filhosa da Serra! Vamos, filhosa da Serra! Aí estamos! Branche City! Primeiro Branche! Primeiro Branche! Vibranche! Segundo Branche! Vibranche! E o terceiro! E maior! E pronto! E aí temos o Pinto Rei! O Pinto Rei! Lá está ele! E aqui temos nós! Bambilhosa da Serra! Lá está ela! Casas Branche! Casas Branche! Isto temos nós! Isto já está com uma queita-poideira! Como se pode ver! Viste de Hudson do Vizinho! Bambilhosa! Ou foi? Viste de Hudson do Vizinho! Está! Estava ali! E ele não é! São os rapazes na destaque! Olha! Está ali tantos CDs! Cerdês do Emmanuel! Estás com esta música! Estás com esta música! Free from desire! Ai! Nós já conheci cá! Está! Branche City! Branche City! Branche City! Tchau Branche City! Tchau Branche City! Lá vamos nós! Unde نHome! Branche City! Branche City! Branche City! Branche City! Lá vamos nós! Desta ponta-baixo, capaz da gozerra com ela. E pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está? Só que aqui só vês a pequena parte da covilhé, porque a outra parte está do outro lado da serra. A covilhé ainda não é bobagem. A covilhé é capaz de ser também da damaia. Oh, esta cidade chama-se covilhé e aquilo parece até que está no voeiro ali ao fundo, mas não. É o Beberet a pensar. Muito vazão. Olha, aquilo é um aeródromo. Aí está ali os calhaus. A terra do Beberet só está ali, ali. Lá está o Beberet a pensar. O Beberet mais pensador. Lá está o Beberet a pensar. O outro agarrar é muito. Aquilo gerais de tudo. O Beberet a pensar. E temos um hotel onde os preços vêm, sei lá. Que sobra, lastreiro. E aqui tem umas casas mais engraçadas. Por isso que são todas... É um supeito. É um arme. Tudo está a calar. Aqui são todas em bi. Por causa da neve. Por causa da neve. Obrigado. Olha lá a neve. Caralho, caralho. Porteias 19, torre 10. Olha a barragem da Serra das Estrelas. Dica, moço. Olha ali a neve. Olha ali a neve. Olha ali a neve. Caralho, grande a barragem do túnel. E aí é que o caralho. O Beberet. Olha a neve. E aí, olha tanta neve, caralho. Não, não. E aí é que está congelada. Está uma congelada, barulho. Olha ali, canal, canal. Olha a neve, caralho. Da neve. E ainda volta mesmo. Mas que... Aqui temos, estávamos no campo de futebol, os bevereiros, mas pronto, e vamos entrar dentro do Cudulhá, o tamanho do meu marzápio, e sair do Cudulhá, dentro do Cudulhá, ali está ele, o Cudulhá. Nada comparado ao Tonel do Recife, mas é só em comprimento, agora e também a altura é mais grande. E já saímos dentro do Cudulhá, graças a Deus, saímos tanto quanto mais castanhos, mas pronto. Qual deles é que é o maior calhau? O vidrinhos se parece um penta. Não parece. Carradas de neve. Ai, espetáculo. Já está a começar a sentir um griço, fecha-se. Olha que está a brincar, que volta a brincar. Minhazona, irmã... Minhazona Josei. Egolo, arbeite-se, vamos lá. Minhazona, irmã... Minhazona, irmã. Minhazona, irmã. A CIDADE NO BRASIL 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 Eles ali ao fundo não esperam por mim. Aqui chegou ao fundo... Sai da frente Pedro! Agora quer filmar? Vou ao fundo do lago gelado. E agora aqui... E agora aqui... É onde... Olha! Vai alugar uma coisa daquelas. Aluga uma coisa daquelas. É uma grande moto. Sai da frente! As beldades... As beldades da Serra da Estrela. Ah, desculpem, mas isto não é da Serra da Estrela. Vá para aqui. Vá para aqui. A gente nunca mais acaba. Vá para aqui. Vá para aqui. Vá para cá! Vá para cá! Os verões divertem-se de uma merda de um saco! Foda-se! Ah, boa, preto! Aí vamos nós! Sai da frente, caro! E no pneu dá-se aqui! Espetem-se, espetem-se! Mora tirar os pneus a garrolinhar! Cás temos um pedaço da cabeça do Beberete! E lá vai o Nha, em reunião com o Pedro, a pedir-lhe o cu, mas ele não lhe dá! O Nha... O Nha e as suas habituais deficiências... Pronto, lá está ele, a tirar bocados do cérebro para-me mandar! Ah, e o Gafu faz a mesma merda! Caralhos, o foda mais ao caralho que o foda! Está quieto, o Gafu da merda! Oh, broxo, está quieto! Pumba! É cheio! Pronto, já parou? Oh, Carla, faz uma boa ação! Lá vão os namorados... Lá vão os namorados... Lá vão os namorados... A verem se conseguem ir lá parar abaixo! Vai Nha, continua, continua! Porra! Cá está? Ora... Eu vejo-te para-te acaquilo no Vidrinhos! Oh, sou filho de um cabajo de corno! Mas desta merda... tal puta de sorte, caralho! Uma bolha de ar. Isto é como a olho com o vidrinho que está todo partido. Vai para ali para onde não há. Ora, agora vai sair. Que espetáculo! Como é que é que há lá? Uma bolha de ar. Eu te percebi que ele não foi para o sítio para onde devia sair. Foi para o sítio onde... Aqui estamos nós na Serra da Estrela. Isto é o lago. Lago Ness. E agora vamos ver o monstro Ness. É aquele que ali está ao fundo, abaixado. À espera que lhe salte daqui um peixe de caralho para lhe ir ao cu. Olha! Ele está ali de piso em castelo. Depois de entrar no cu do vidrinho e do Pedro. E dali a minha peixota está ali atrás. Visto que está ali a sair do leite. Está só que ela está a beber. Talvez se abre o cu ao vidrinho. Não, 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 não. Ele está aí em cima de água. Ele está aí em cima de bota. A bem dizer alga. Estás aí em cima. Lógico que não. Tu ainda não estás cá, caralho. É não. Então olha ali. Partiu-te a cabeça com isto. Está quente, cabrão. Para ali. Para ali. Filha da puta. Bem feita. É mais duro que a tua cabeça. Pois é. Mas o jogador que ali já se partia. Como calhar. Vamos desfazer. Vamos olhar ali um coiso de areia. Loide. Ela é muito Loide. Ela caiu ali. Ali está o formato da perna dela. Ela é Loide. Ela é Loide. Ela é Loide. Que caiu. Ela caiu. Ele está. O princípio de um boneco de neve. Um boneco de neve. Um boneco de neve. Caiu. Filha. Olha, isso aleija. Olha que isso é muito pesado. Cabrão. Olha. É. É para ser possível. É. 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 É tudo sim. É tudo sim. Está lá o cameraman? Olha ai. É tão grande. Ai. 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 Pai, ai. Falhei, falhei com o bode. Já, oi. Está a volar? Ai. Ai. Caralho. É tão grande, caralho. Olha aí! Olha para o altura aqui! Ele quer ser enterrado! Ele quer ser enterrado! Olha, olha! Breakdance, meu! É tão branjo! Olha ali o cu musculado, o cu esvarto nega! Como eu já tenho uma becha! Não, não, não! Que isso aleja! Ai, ai, ai! Ela acertou-me com isto nos tomates! Ele já está da riada! Olha só! Olha-me para esta merda! Vejo-se! Vejo-se! Ai, agora é na peida! Como o paisagem é marino branjo! Tu és tão branjo! Queres ver o outro que tem neve, meu? Um calhau em cima de um calhau! É claro que o calhau que está em cima é bem maior do que o calhau que está em baixo! Filma, filho! Minha está a treinar para ele! E cá estamos nós, na casa Nha! Já moro! Cá está o choricinho! Que o senhor Nha fez! Não dizem nada! Não dizem nada! Não dizem nada! Não dizem nada para o belês que eu falo! Não dizem nada para o belês que eu falo! Eu serei para a câmera! Serei! Sim! Você também, cara! Estão-se resolvindo! Não, pera! Deja, não vale a pena ser! Pá, não sei! Eu não volto! E aí estava o vidrinho que a boca cheia, beleza! Não! Isto! Perfeito! Está o medo! Tem uma coisa bonita! A gente está! Você tem alguma coisa? Não! E agora, você está me arrumando! Se alguém se está a sair embora... Pá, fui morreu, Baranhos. És o amor da minha vida, pá. Eu mesmo queixavas tu. Quadradinho. Cubo. Aí está ela a pensar... Ai, que grande areia que vou levar. Ai, que calor. Era de ouvir para os chapazes... Eu vou-lhe a ver se este menino a dizer que está satisfeito pela minha pessoa. A malvou-lhe a volta... Vou-lhe para o quarto nº 2, que é o quarto dos pessoal... A dar-lhes esse teu pulpo. Já não me tens ao cheiro, senhor. Como é que é isto? Agora como? Se deste desperdiçar a comida... A palha. Olha, vai lá até que meu avô, que meu avô tem lá mais a palha para as febras. Agora eu pensei que a pessoa tinha entrado direito. Que coisa mais foi do mundo? Eu lá encontrei... Aí está o caníbal a comer o próprio irmão. Estão amarrado. Que rival do caralho, olha. Esta cabra da remueira. A remueira... Ai, larga, larga, larga. Alguém chupa mais do que... Uau, uau... Que aos poucos, né. Certo de underculos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que eles andaram a fazer? Há paneleiros! Seus paneleiros! Meus lindos meninos! Porra! Estamos a realizar o filme Xadrez Sexual. Ora, temos aqui os primeiros atores. Os atores principais. Lá vão eles preparar-se. Vão para o camarim agora para se vestir. Para realizar o filme. Como podem ver, aquilo está muito movimentado ao começo do filme. E aqui está a Carla desesperada à nossa espera. Olhem-me para a cara de espera dela. É assim a vida, minha rapariga. Nem sempre podemos fazer as vontades. E onde é que estão os artistas principais? Cá estão eles. Que lindos meninos. Mais palavras para quê? E cá estão os atores principais do Xadrez Sexual. Tenho de vir aqui comprar mais um. O sonho do Inha... Não, não é o carro. É sem errar-bado. O carro favorito do Pedro Afonso. Incrível! Tal merda! Desta grande merda de marca. Porra! Claro que me dá muito fio. Vamos agora gravar é um bocadinho. Cá estamos nós. Alí está uma rapariga a ganhar a vida. Como é triste ganhar a vida. Ali vai entrar para esta carrinha que é de alterno. Vem cá um gajo para um bar alterno e lá vai ele. Lá vai o dono da carrinha. Vai enfiá-la lá dentro. E vai levá-la para a Espanha. Para a Espanha. Que grande máquina. Ai, Lux 2400TD. Está vindo dupla. Grande máquina. Todas. Diz-se o senhor é máquina. Diz-se o senhor é brocha. Ali estão os putzloides. Os putzloides. Que vão ser simplesmente atacados por este rapaz. Que é pedófilo. Vai dizer paidófilo. Eu não me chamo de outro. E eu não renasci. A tal máquina. Uhul. Mas vai lá a sair de um aleijado mesmo. Ali vão dois queijos quadrados. Este e aquele. Tal chasse. Estão tirando a cadeira lá. Estão tirando a cadeira. Bem, Pedro. Ajeita-te aí. Põe-te aí de cu. Que cama já temos. Eu estou falando de formar-te a cama lá. Ah, pronto. Estás a formar. Não de cama não. Da cadeira. A cadeira aqui é a parecida com a mina. Ah, é a parecida com a tua cadeira? Hum, não me digas. Imagino como seja a tua cadeira. Grande como a caneta. Então, pois é grande. É grande. Pode ficar alguma parte de fora, não é? De momento, vamos ver. De momento, vamos ver o que ele mais gosta. Ah, não. Este rapaz mais gosta. Ah, eu não. Que é do cabido. Diz-me lá. Onde é que está o cabido? Ah, eu não vejo o cabido. Mas vejo ali um chapéu de chuva. Ora, aí está. Será que há para aqui extintores? Para o Pedro? Isso é o que eu mais gostei. Olha ali estão as amigas do Pedro. As galhudas. As amigas do Pedro? Sim. A árvore galhuda. E... Prontos, a outra. A árvore que ele mais gosta. A palmeira tem muitos bicos. Que é para lhe picarem o cu. É fora e basta. Bem, ela tem que comprar uma cadeira muito grande. Oh, não. Ela tem que comprar uma cadeira muito grande. Viste que tem o bandulho muito grande também. Pergunto-vos eu, do que será? Aqui estamos nós, na saída do fundão. E eles, os brães fundaneles, disseram... Escreveram ali. Bem-vindo ao fundão. Estamos a falar em chás. Encerra uma árvore. Eis um e eis outro. Se vais da frente, rapariga. Pronto, não liguem. Aquela não é chás. Mas dá-vos ali uma boa sechada. Isto é que é o chás. Por sua vez, tem um banco de traços do Datoquanticomo do Pau Pedro. Retrovisões com comando elétrico. Ah, sim, sim, sim. E agora vamos... Em plena harmonia. Aí está, há vidrinhos com o seu relógio e com o seu queixo-cadrado. Pesta-me de ouvir a missa ou caralho. Será que dá essa questão? Não. Não é que dá tão melhor. Calma lá. Não. Não é que dá uma coisa... Não é que dá uma coisa. Porque ela deve... Deve ser mais difícil. É mais difícil de estar ali um carro. Pronto, aquele rapaz acabou agora de fazer merda. Ali nesta loja. Aquela televisãozita ali em Alpeslum. Aqui estão dois cavalos. Está aqui um, está ali outro. Isto aqui já não é cavalo, isto é uma cavalona. E aqui está uma marca que eu nunca hei de comprar. Marca de lagartos. Foda-se. O leão mostra a sua raça. Leva no cu. Oh, brejes! Uhuuu! Branjolas! Cristo Superstar! Uau! O que é que estás gravando? Bé de toda bona! Como dizem hebreus... Vou até aos ossos. Vou a escorre. Até os ossos são bons. Vou a escorre o carro do meu irmão. Até os ossos são bons. Aqui está, duas máquinas. Renault e Cinco e Ford da Escórdia. Ambos com volante da pau. Com volante da pau. Jantas de manganésio... Bija... 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 É fixe... Foda-se. Eu acho, perreira... uma rotunda. Sim, o Pedro é de Portugal, ele é de Lisboa, da Graça, nascido e criado, mas tem o vício, como todos os gajos da aldeia cimeira, de querer abafar coisas inéditas. Houve um, que é o vidrinho espelho quadrado, me abafou a peixota, esse, pegou esse, abafou-me a peixota e disse que era bom. Agora, o Pedro quer coisas maiores, não me bastava um metro e meio de pista, para agora é que ir abafar os 30 metros de raio daquela rotunda. Vão chamar uma grande máquina. Não, não é esta que vocês estão a ver, mas sim é esta. Calca, é o meu, o Opel Cadet. Deixa aí ver. Opel Cadet. De cá dentro és tu, é esse. Vou estar feita. Aqui está ele, tal máquina. Tal calor. Tal calor. Tal calor de carro. E agora aqui o chave. Aí está, o cu do enfesado, aí está, o feio, o que se denomina a barba mais sexy, o maior paneleirão. Aqui em pleno fundão. E outro paneleiro. Como é que ele está? Ah, está ali. Outro paneleiro. Eu, porra. Outro paneleiro. Estava a ver. Ele dá o coab de sol. O vidrinho da nossa amiga. Rá, 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 rú, rú, dá o coab de sol. Sabes quem é este? É o esburgo e os baraminás. É o enrabanhás. E aquele onhá. Aquilo onhá. Aí está ele. O enrabanhás. E aquele onhá. É o onhás. Olha, ele é a casa dos pretos. Olha ali. Oh, pretos, fechei a foto. Ele é a casa dos pretos. E aqui ele ao pé da amiga, a árvore. Este é o toque que... Quando lhe querem ir ao cu fazem, basta ao subiar ele dá logo o cu. Ali está. E aqui só mora um preto, como podem ver. E ali manhá. E aqui o onhá. E a chave bateu e lhe encheu no cu. O meu cu isso desapareceu, eu acho. Foda-se. Olha, tu tens que botão puxado. Adoro, está morrendo de vida. O gão, está cheio até as barangas, não é fogo. Olha, atum, abaixa-me. Foda-se. Está ao branjo. Viste o Megane Coupé? Passou-lhe o Megane Descaputa. E o teu cu? O Megane Descaputa-ável, meu. E aqui temos o interior do Cudulhá. Dizia-te logo. O interior do Cudulhá. É ali. Como podem ver, aqui lá para cima. O interior do Cudulhá. Ali está. Para ele ter um machinho com seis andares. Aí, grande acúdio. Isso, é o Cudulhá. E vamos por aula. Vamos por aula. Aqui temos. Não lhe diz a porta, portanto, ele é como. Porque ele também tem um clube de sócios. Todos os que já lhe foram ao cu. Só talvez seja o Telecóp. E agora. Vamos nós rumo ao dos Cudulhá. Responde. Estabele-se, faz o Czá. Não lhe diz. Vamos nós rumo ao Cudulhá. Ah, ah, ah. O Cudulhá, o Cudulhá. O Cudulhá. Lá vem ele, o Darviado, que está cá aberta. Lá vem ele. Darviado. Lá vem ele, ali com o controlante inóptico. Lá vem ele, o Ternadero, que ele ganhou um novo andar. Ele ganhou um novo andar. Estou tranquilo. Como se pode ver. Ele ganhou um novo andar. Estou morrendo. Epá. Pá, ver-o. Amanhã vai-se a via. Ah, pois vai. Ai, toca aí. Quem diria que estas monzões tocaram nas neves? Tocaram na neve e tocaram a bicho. Também. Mas foi ter rabo a primeira. Olha aqui, tal machine. Tal machine. Foge. Foge da frente. Foge da frente. Tal calor. Foço, berbo. Tal chaço. Podre. E eles agora estão aqui numa conferência. Eles estão a combinar o que é que vai com a quem. Claro que sou aquele. O Návio diz, eu quero ser aquele que vai levar. Eu sou aquele. Vamos lá. E pronto. Ele agora vai-se divertir com o pepino. Com o pepino do tamanho da deficiência do beberete. Eu quero te interesse estes que é para logo à noite tocar uma bicho. Está para buscar para a propósito lá. O quê? A gasolina. Óbvio que lá. Não, já passou de meio. Já está quase. Vidrinhos. Acabou mesmo. Vidrinhos. Unha de fogo. Vamos nós. Não, meio para mim. Rumo à aldeia de cima. Aldeia. Aldeia de cima. Ponto pesado da sua erra. As nós. São estas horas. E esta branja com os ferros de engomorce. Cheiras mal que pressa forta. Não deve ser há muito, mas... Vamos só ouvir de caldo. Estas meias não é estracal. É para tu prender. É agora. O vidrinho de unha de fome vai ter de pôr gasolzol aí. Unha de fome és tu que não dás nem testão. Ali no sul. Ele vai pôr esta quantia. Cinco contos. Vou, vou. É correr. Não tens nem pagueis com o corpo. Ah, e tu fazias o mesmo. Ali está. Vai aqui para dentro. Está aqui. Vai estar aqui para dentro. Isto aqui. Desta bomba de gasolina. Vai todo lá para dentro. Depois no final ainda se tiver de cargolheta ali. Com este. Com este como sejam bem-vindos. Com o nosso. Pô é. Também é com esse. É esse dentro daquele. Pronto. Está bem. Entendemos? A casa do Rob e Lou. Ali. De boa vó do terreiro. Olha para os Correios. Ali é aquela porta. Ah, e o abrigo de brilhar. Ali. Mais que um sentido pelo vermelhinho. Distinto. Se ele não há mais. Está bem. Lá vai o vidrinho. Ele vai pôr dois escotos. Uma unha de fome vai pôr dois escotos. E a unha de fome principal nem cinco escotos deu. Obrigado.